E aí, a gente precisa lembrar que o Frota, que eu tinha falado antes dela, da Abim Paralela, o próprio Bebiano, que eu tinha falado da Abim Paralela antes também dela, falou isso na Jovem Pan, em uma entrevista, inclusive, e repetiu isso neste corte que está disponível. Bota aí na tela, Maico. A partir do minuto 58, do segundo 058 desse corte, que é o seguinte, se vocês quiserem ver esse corte lá no canal do Roda Viva, está aqui, Gustavo Bebiano, sobre comportamento de Carlos Bolsonaro. Olha o que ele fala sobre a Abim Paralela, né? Ele admite que o Carlos Bolsonaro, pode botar com a legenda mesmo, para quem não puder ler, acompanhar, quem não puder ouvir, acompanhar a leitura. Olha o que ele fala aí da Abim Paralela, pode mostrar, Maico. Oi? Para dar um basta aqui, que é mais ou menos o que acontece. Por quê? Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de três agentes, que seria uma Abim Paralela... Pausa, pausa, fazer que nem o João Kleber. Para, 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 para. Volta aí de novo. Esse cara aí era um dos homens de confiança do Bolsonaro. Inclusive, nesse próprio corte, no início, ele fala sobre o gabinete do ódio também. Nesse mesmo corte, vocês vão ver ele dizendo que o Carlos Bolsonaro instalou um gabinete do ódio do lado do gabinete oficial do presidente da República, que ele alertou o presidente da República naquele momento. que aquilo era motivo para impeachment e que o presidente tinha medo de impeachment e que ele não deveria deixar aquilo acontecer. E no final ele fala... Volta aí de novo, Maico. Que um belo dia o Carlos Bolsonaro chegou lá falando isso aí. Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de três agentes, que seria uma Abim Paralela, porque ele não confiava na Abim. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos. E o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivo para impeachment. Pode pausar, Maico. Pois é. Aí tem uma outra entrevista também, dada pelo senhor Jair Messias Bolsonaro, que eu vou mandar para você aqui também, Maico. Na verdade, não entrevista, né? Aquela reunião que vazou, aquela reunião polêmica de abril de 2000 e... De abril de 2000 e... Abril de 2020. E a partir do... Esse corte é um corte divulgado pela BBC News, tá? Eu mandei para você já, viu? É um corte da BBC News, que a BBC News colocou o que Bolsonaro disse sobre o PF na reunião de 22 de abril de 2020, tá? Inclusive fica pesando mesmo. Não sei por que isso aí, não entendi nada agora. Abriu o WhatsApp, que tá travando tudo aqui. Fecha primeiro lá o WhatsApp, que tá travando tudo aqui. A partir do minuto 1.44. Olha o que o Bolsonaro fala sobre... Ele mesmo admite abrir em paralela também, né? Ele fala sobre abrir em paralela também. Eu acho que teve tantas páginas abertas aí no fundo. Eu pensei, olha, se não tem outras páginas, alguma outra coisa. E aí olha no minuto 1.44... Pode botar na tela, Maico. 1 minuto e 44 desse vídeo, tá? Tá disponível na BBC News. E olha o que ele diz ali, ó. Pode soltar, Maico. Pode soltar. O meu funciona. O meu... Bota o close capture também, por favor. O que tem oficialmente, desinforma. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. Então, pessoal, muitos vão poder sair do Brasil. Mas não quero sair, ver a minha irmã de Eldorado, outra de Cajati, o coitado do meu irmão, capitão do exército lá de Miracat. Estou se foder, porra. Como é perseguir o tempo todo. A bosta da Folha de São Paulo. Diz que meu irmão foi expulso de um açougue em registro, que estava comprando carne sem máscara. Comprovou no papel, estava em São Paulo esse dia, o dono do restaurante, do açougue, falou que não estava... Pode pausar, Maico. Ele admite aí, tá? Mas é a putaria o tempo todo... Pode pausar, Maico. Pode botar na tela cheia e pode fechar essa aba aí pra não estar travando aí, tá? O Jair Bolsonaro admite aí. Não é só o Bebiano falando. Não é só o Jair Bolsonaro falando. Agora você tem materialidade. Tem um ditado popular que a nossa avó, a nossa avó falava antigamente, que diz o seguinte, que peixe morre pela boca. Eles admitem isso. Eles admitem que tinha um gabinete do ódio, que tinha um abim paralela. E como disse o Gustavo Bebiano, o general Heleno sabia. E simplesmente por não querer conflito, supostamente, ali com o Jair Messias Bolsonaro, por ser uma pessoa, em tese ali, ou supostamente, que queria evitar conflito, né? Que não gostava de belicosidade. Decidiu ali, supostamente, não querer conflito, né? Não querer problemas, digamos assim, e evitou a confusão. E aí volta aí pra tela, Maico. Da matéria lá, tá a revista Forno, tá? Em entrevista à Globo News nessa quinta-feira, dia 25 de janeiro, Ramage admitiu ter surrupiado os aparelhos que pertencem à União. No entanto, segundo ele, os equipamentos eram antigos e foram trocados por novos. Não importa. É do Estado brasileiro. E se você levou pra casa, sem comunicar, sem autorização, surrupiou, furtou, seja lá o que tem acontecido aí, supostamente, você pode ser enquadrado no artigo 312 do Código Penal. Olha só. O cara que pode ser preso porque roubou, supostamente, o celular da Abin. Porque furtou, na verdade, né? Porque não envolveu nem violência e nem grave ameaça. Então seria um furto ali, né? O cara que pode ser preso porque roubou, supostamente, o celular da Abin. O cara que pode ser preso porque roubou, supostamente, o celular da Abin. O cara que pode ser preso porque roubou, supostamente, o celular da Abin. O cara que pode ser preso porque roubou, supostamente, o celular da Abin.